Maranata, o Senhor vem. 20 de janeiro, os fiéis não falharão. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Necessitamos agora de sabedoria mais que humana em ler e pesquisar as Escrituras. E se nos aproximarmos da Palavra de Deus em humildade de coração, Ele erguerá em nosso favor um estandarte contra os elementos sem lei. É difícil manter firme o princípio de nossa confiança até ao fim. E a dificuldade aumenta quando há influências ocultas em constante operação para introduzir outro espírito, um elemento que opera em sentido contrário, do lado satânico da questão. Na ausência da perseguição, tem penetrado em nossas fileiras alguns que parecem sensatos, inquestionável seu cristianismo, mas que, surgisse perseguição, sairiam de nós. Na crise, veriam forças em raciocínios capciosos que têm tido certa influência em seu espírito. Satanás tem preparado vários ardis para chegar às diversas mentes. Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis. E uma proporção maior do que agora podemos prever dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Em vez de serem fortalecidos, quando levados a situações difíceis, muitos provam não ser ramos vivos da videira verdadeira. Não dão fruto e o lavrador os tira. Mas quando o mundo anular a lei de Deus, qual será o efeito sobre os que são verdadeiramente obedientes e justos? Serão eles levados pela forte corrente do mal? Porque tantos se enfileiram sob a bandeira do príncipe das trevas, onde os que guardam os mandamentos de Deus apartar-se de sua fidelidade? Nunca! Nenhum dos que permanecem em Cristo falhará ou cairá. Seus seguidores curvar-se-ão em obediência a uma autoridade superior a de qualquer potentado terrestre. Ao passo que o desprezo lançado sobre os mandamentos de Deus leva muitos a suprimir a verdade e mostrar por ela menos reverência, os fiéis hão de com maior zelo manter erguidas suas verdades distintivas. Não somos deixados à nossa própria direção. Devemos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos e Ele dirigirá nossas veredas. Devemos consultar-lhe a palavra em humildade de coração, pedir-lhe o conselho e submeter nossa vontade à sua. Nada podemos fazer sem Deus. Ellen G. White Meditações Matinais Maranata O Senhor Vem De 1977 O Senhor Vem O Senhor Vem Legenda por Sônia Ruberti